Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Um em cada cinco brasileiros assume que usa o celular enquanto dirige. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Eles mostram que os mais jovens, com maior escolaridade, são os que mais têm esse hábito preocupante, perigoso, mas muito comum. Celular e direção, uma combinação perigosa, um grande risco para acidentes de trânsito. Mesmo assim, o brasileiro insiste no mau hábito. Uma em cada cinco pessoas admite que usa o celular quando está o volante. Às vezes, não vou mentir. Quando está parado no sinal, eu atendo. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que os motoristas com idade entre 25 e 34 anos e com ensino superior são os que mais assumem esse comportamento de risco. O que pode ser resultado dos tempos atuais, onde a pressa e a informática dominam a vida nos grandes centros. As capitais que apresentam maior percentual de uso do celular por condutores são Belém, Rio Branco e Cuiabá. Já no Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus usam bem menos o aparelho enquanto dirigem. Segundo especialistas, um motorista leva de oito a nove segundos para atender uma chamada de celular enquanto está dirigindo. Já para visualizar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, são 23 segundos. Tempo mais que suficiente para desviar a atenção da via e provocar um acidente. As pessoas têm que entender que utilizar o celular ao volante tem um fator de risco tão grande como, por exemplo, as pessoas que bebem e dirigem ou mesmo aquelas que atingem velocidades exageradas durante a condução do veículo. É um fator que causa mortes e traz sequelas irreparáveis para toda a população. Nem as campanhas de conscientização ou o alto valor das multas têm conseguido reduzir a prática da infração. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância. Trabalho junto com as crianças nas escolas para que desde a infância os cidadãos brasileiros aprendam e compreendam os riscos que envolvem dirigir o dano de celular ou mesmo utilizando qualquer outra medida que vai dificultar o acompanhamento e o entendimento da segurança de trânsito. Foram publicadas hoje as novas regras sobre a revisão dos benefícios previdenciários. A medida, na prática, diz como será o programa de revisão de benefícios por incapacidade, que tem como objetivo combater fraudes e irregularidades. Serão revisados auxílios-doença, aposentadorias pagas por invalidez e outros direitos de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Os mais jovens e com benefícios mais antigos serão os primeiros convocados para as perícias no INSS. Os próprios beneficiários deverão agendar a perícia pela Central 135 ou pelo portal Meu INSS. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho